E quando eu penso que havia terminado 100% o arcade, eu compro este livro aqui e descubro um monte de joguinhos legais pra colocar aqui, ó. É, pessoal, e eu pensei que eu tinha terminado o arcade ali, ó, de boa, falei, não vou pôr mais nada, não vou pôr mais a mão nele, é só pra jogar. Aí quando chega essa tentação pelo correio aqui, ó, aí lascou. Aí eu descobri um monte de jogo que eu não conhecia, que é da hora que eu tive que colocar ali. Aí lá vai eu mexer de novo, né? E você quer saber do pior? Essa aqui é a parte 1. Ainda vai vir a parte 2 aqui em dezembro ou janeiro. Aí lá vai eu mexer tudo de novo. E eu vou mostrar esse livrinho pra vocês aqui. Então, pessoal, esse livro aqui é a parte 1, né? Então ele compreende os arcade de 71 a 86. E a parte 2 ainda que não chegou é de 87 a 2000, se eu não me engano, tá? Então eu fui lendo esse livrinho aqui, ó. Ele parece uma enciclopédia. Fala tudo, ó. Então ele mostra os joguinhos, né? Fala sobre eles, tal. Anos de lançamento. Então os que eu não tinha e que eu achei interessante, eu fui anotando no papelzinho, né? Eu sei que no final deu uns 100 jogos, mais ou menos. Então eu baixei todos esses jogos, baixei as fotinhos, descrição. E aí eu fui testando tudo. Os que eu não gostava eu fui tirando. Deve ter sobrado uns 50, 60, por aí. E assim foi. São 300 páginas aí só de jogo, ó. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, ó. 297. Tá vendo que legal, ó? Tem a fotinho de todos eles, nome. Então fica facinho você se orientar. Então aproveitando que eu tava mexendo no... Nos jogos. Eu resolvi fazer uma alteração aqui também, tá vendo, ó? Eu resolvi fazer uma alteração no tema. Então esse aqui é o tema anterior, tá? Ele é um tema bem básico, com as fotinhos e tal. Cinza. Então eu resolvi fazer um outro tema. Um tema mais colorido, né? Esse aqui é o sistema novo, ó. Ele parece uma história em quadrinhos. Bem mais colorido, ó. Bem mais legalzinho. Aí já fiz uma alteraçãozinha. Coloquei aqui, ó. Retrocube Arc, né? Que é o nome desse fliperama aqui que eu nomeei. Aqui também, ó. Parece algo em quadrinhos aqui, tá vendo, ó? Uma HQ. Ó, tem o nome ali. Logo do canal. Aí na descrição dos jogos, eu coloquei todos os comandos aqui que você... Que você precisa saber pra você manusear, né? O fliperama. Então em vez de pôr a descrição de cada jogo. Explicando cada jogo que tava em inglês. E tinha uns que não tinha descrição. Eu arranquei tudo e coloquei só uma coisa só, tá vendo, ó? Ó. Só os comandos que é o que importa aqui. E aí, eu aproveitei e também coloquei umas fotinhos de resolução melhor, ó. Que o outro tava com uma resolução bem, bem ruimzinha. Então, troquei todas as fotinhos, né? E já inseri os jogos também. A outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também, é isso aqui, ó. Eu crio um hall da fama. Aqui, ó. Esse aqui é o hall da fama. Então, todo mundo que vier jogar aqui em casa, vai entrar nesse quadrinho aqui. Então, esse quadrinho eu vou tirar daqui, né? Que tá aqui, assim, meio escondido. E vou colocar depois em algum lugar aqui, mais acessível, né? Então, quem vir jogar aqui, que fizer o recorde, então já entra automaticamente ali. Já vai fazer parte do hall da fama até alguém tirar o recorde dele. Então, ele sai fora e a pessoa que conseguiu o recorde entra lá. Então, é isso aí, pessoal. Foi um vidro rapidinho. Onde eu mostrei pra vocês que eu coloquei mais jogos na máquina. Coloquei fotos de alta qualidade agora. Eu troquei o tema, né? Coloquei um tema personalizado ali. Ficou, ó. Show de bola. E o hall da fama, né? O hall da fama é interessante porque fica instigando as pessoas a quebrar os recordes dos outros. Beleza? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele like bacana. Compartilha, comenta. Essas coisas aí que você já tá acostumado. Beleza? Então, é isso aí. Um abraço a todos e... Valeu! Valeu! E aí, o que você já tá acostumado? E aí, o que você já tá acostumado? E aí, o que você já tá acostumado?